...de aplicativo acusado de abusar de uma garota durante uma viagem em São Paulo. Acredita que o homem é casado? Põe no ar. Ele violou a minha integridade. Então, é uma coisa errada. Alguém que faz isso sem o seu consentimento. As imagens são do momento em que Dário dos Santos Palma é preso por policiais da 9ª Delegacia da Mulher de São Paulo. Ele é motorista de aplicativo e agora acusado de abusar de uma passageira durante uma viagem na madrugada do dia 10 deste mês. De acordo com a polícia, Dário dopou a garota com um pré-anestésico conhecido como Boa Noite Cinderela. Estou um dia sem dormir direito. Eu acordo umas duas vezes. Não consigo dormir. Ontem mesmo fiquei o dia inteiro na delegacia e não consegui dormir. O olhar da vítima é de tristeza e preocupação. A jovem, bonita, tem 30 anos e teve sua vida abalada pela violência. Por medo e também por revolta, ela pediu para não ser identificada. Mas revelou detalhes do pesadelo que viveu dentro daquele carro. Eu entrei no carro, certifiquei o nome que ficava no aplicativo. Eu lembro de solicitar uma água, a pessoa não tinha, parou no poço e comprou para mim. Depois disso eu só lembro o flash. A vítima estava em um bairro nobre da zona oeste da capital paulista e solicitou o serviço de aplicativo para seguir para a região central da cidade onde mora. Um trajeto que duraria em torno de 20 minutos. Mas, segundo ela, foram mais de uma hora na mão do criminoso. Pelo recibo do aplicativo, estava das 3h, 3h até as 4h, 10h. Do recibo do aplicativo, a informação que ainda o meu porteiro falou que ainda fiquei dentro do carro mais tempo. E eu ainda saí pelo banco da frente. Ele teve tempo suficiente para fazer o que quisesse comigo. Imagens de câmeras de segurança confirmam a informação e registram o momento em que a jovem se despede das amigas e entra no carro. Passa das 3h da manhã e fica claro que a vítima entra no veículo pela porta traseira. Cerca de uma hora depois, o carro já está parado na frente da casa da vítima. Logo depois, ela desce pelo banco da frente. A garota parece desorientada e anda com alguma dificuldade. O carro, dirigido por Dário, sai logo em seguida. No recibo do celular da jovem, é possível ver a foto e o nome do suspeito. No aplicativo, ele é cadastrado como Reinaldo. De acordo com a polícia, Dário, na verdade, usava um nome falso no cadastro da empresa. Eu fiz o reconhecimento dele ontem e um detalhe que o delegado falou tem mais alguma coisa que se poderia, a voz. Então, quando eu fui reconhecer, eles pediram para todos falarem e aí no momento veio a lembrança da voz da pessoa. A jovem relata que pediu água. Como não tinha no carro, Dário parou em um posto e voltou com a bebida.